Atitude respeitou e fé pra prosseguir Oi, o meu bonde ele é pesado e ruim de resistir Sempre as melhores da B, uma bela tatuagem Jogo juju na cara e o pisante é Nike Na fuga de meiota, os policia natura Faço pula lombar, tô jogando ao segurar A base capotou e a BG explodiu Mas vou falar pra você que a Fritas nem me viu Bonde da zona norte, desenrolei na cena Atitude respeitou e sempre foi meu lema Chora quebrada, quebrada Chora porque nóis tá na revolta Pode dar ZNO no cabo da XJ Atitude respeitou e fé pra prosseguir Oi, o meu bonde ele é pesado e ruim de resistir Sempre as melhores da B, uma bela tatuagem Jogo juju na cara e o pisante é Nike Na fuga de meiota, os policia natura Faço pula lombar, tô jogando ao segurar A base capotou e a BG explodiu Mas vou falar pra você que a Fritas nem me viu Bonde da zona norte, desenrolei na cena Atitude respeitou e sempre foi meu lema Chora quebrada, quebrada Chora porque nóis tá na revolta Pode dar ZNO no cabo da XJ Chora quebrada quebrada Chora quebrada chora porque nóis tá na revolta Pode dar ZNO no cabo da XJ Atitude respeitou e fé pra prosseguir 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 O que é isso?